Sobrinhos e sobrinhas, a titia tá na área com mais uma receita super especial pra você Essa vai deixar você e sua família toda aquecida nesse inverno Vamos nessa? Vamos utilizar 350 ml de leite 1 colher e meia de sopa de açúcar 1 colher de sopa de amido de milho 2 colheres de sopa de chocolate em pó Antes de ir ao fogo, a gente vai misturar todos esses ingredientes pra eles não empelotarem quando for pro fogo Então mistura bem, dissolve bem, pra gente poder dar sequência na nossa receita Conta aqui nos comentários de qual cidade você tá me assistindo, pra eu te mandar um beijó Depois que estiver bem solvidinho, a gente vai mexer em fogo médio-baixo Porque essa receita tem que ter um pouquinho de paciência, ela não demora, tá? Pra ficar pronta Só que você tem que misturar sem parar, até ela engrossar Então se você fizer em fogo alto, ela vai grudar no fundo da panela Então deixa em fogo médio-baixo E vai mexendo até engrossar, ok? Enquanto isso, se vocês quiserem continuar recebendo todas as minhas receitas Deixem um oi aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Tô vendo todo mundo Depois que o nosso creme engrossar, a gente vai acrescentar meia caixinha de creme de leite E voltamos a misturar Põe esse muque pra trabalhar, mulherada Essa receita é uma delícia A criançada gosta A galera toda gosta Então eu recomendo você a fazer E além do mais, vai te aquecer nesse inverno, né? E a beijó especial de hoje vai pra nossa linda seguidora Maria Zorzenon Lógia Americana São Paulo Diz que as nossas receitas são super fáceis de fazer Então eu te agradeço por me acompanhar, minha linda Um grande beijo Esse é o ponto do nosso chocolate quente cremoso Delicioso Olha que coisa linda Agora é só escolher a xícara que você quer servir E manda bala Essa receita me rendeu uma xícara e meia dessa daqui Essa minha xícara é grande Caso você queira mais, é só dobrar a quantidade dos ingredientes, tá bom? Fica muito gostoso esse chocolate Vale muito a pena fazer E eu espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo Não esquece de deixar o seu comentário, o seu amei Uma grande beijoca e até a próxima Fui! 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 Fui!